As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas, administrativas e respostas a consultas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas, administrativas e respostas a consultas.